Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera o novo método de você estar pegando qualquer veículo do seu amigo galera E veículos de sessão como eu disse pra vocês no vídeo anterior aí né Você pega qualquer veículo galera exatamente isso tá bom Só não os blacklist né galera pô os blacklist não vai dar Tá bom galera mas o foco nesse vídeo aqui é o que? Você tem um veículo comum né de complexo ou de boate Os dois métodos, eu vou ensinar aqui um método pra esses dois tipos de veículos especiais Boate e complexo Tá bom, você tem um veículo aí E você tem um amigo que tem um mod Então eu vou ensinar como você tira o veículo especial da vaga dele original O comum E coloca o mod que você pegar do seu amigo Tá bom, o método é muito top, muito simples Vou ensinar pra vocês agora tá Galera o complexo tem que tá cheio Eu vou ensinar aqui do complexo A boate lá tá é da mesma forma, correto? Tudo cheio, tá bom? Então aqui é o seguinte ó Galera eu tô com um, ó O Winner 2000 tá invisível aqui, tá bom galera? Porque após o Hotfix aí eles ficarem invisíveis ele tá aqui Mas meu complexo tá cheio Tá, tem esse outro veículo Aqui tem o Powder personalizado que é o veículo lá da boate, beleza? Show! Aqui tem mais esses outros veículos aqui Então o meu, é... O meu complexo está cheio O meu complexo está cheio, tá? Galera, ó Vou mostrar pra vocês que o meu tanque Veja o meu tanque ali ó Que ele é um tanque comum Tá bom? Vou até lá pra vocês verem aí como que é Tá bom? Tá galera Então aqui o canjale ó O meu tanque é um veículo com uma estampa da caveira Tá bom? Tá? É até um veículo mod, tá bom? É com rodas de carro ali embaixo, tá? E eu vou pegar um veículo dólar, tá? Eu vou pegar um canjale dólar do meu amigo Tá bom galera? Então assim é o seguinte O glitch funciona assim, tá? Primeira parte é essa daqui Então eu vou pedir pro meu amigo ele me convidar pro com dele Porque ele já tá lá no cassino, tá bom galera? Pra adiantar o processo aqui Ele já vai me convidar pra lá E lá eu vou explicar pra vocês o passo a passo Beleza? Galera, pra começar aqui Antes de tudo Vamos chamar o nosso centro de operação móvel Que eu já vou explicar os requisitos aí Eu já vou adiantar aqui E vou chamar o meu Tá bom galera? Então aqui é o seguinte A gente precisa da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Beck nativo Obrigadão parceiro pela força aí Tamo junto, tá bom galera? O Beck ele vai tá me passando o veículo É... O canjale dele Dólar, tá bom? Veículo top Tá? E eu vou tirar aquele meu canjale lá E vou colocar o dele Tá bom galera? O meu amigo ele vai precisar ter o que? Ele vai precisar ter o centro de operação móvel dele Tá bom galera? E o bug aqui não vai funcionar nem lá no bunker E nem no complexo Tá bom galera? Porque tem, né? Inicialmente o glitch saiu assim Né? E a gente tem essa versão aqui Tá bom? Eu que vou precisar ter É... Eu que vou precisar ter O centro de operação móvel O meu já até apareceu ali Tá bom galera? E dentro do meu centro de operação móvel Tem que ter É... Uma moto fágil Tá bom? Uma moto fágil aí pra Adiantar o processo Né? Poderia ser com qualquer outro veículo Mais fácil com a moto fágil Tá bom galera? Você compra aí Lá no site da San Andres Tá bom? A moto fágil Ela vale em torno de Cinco mil dólares Tá bom galera? Então aqui o processo é como? Eu vou tá pegando aqui O meu A minha moto Tá bom? Beleza Então aqui galera É o seguinte ó É... O meu amigo já adiantou aqui Já pegou o canjale dele Tá bom? Eu vou pegar esse canjale aqui galera Ó Olha que massa Olha que top Tá bom? Então eu vou pedir pro meu amigo Tá subindo aqui Na garopa Da fágil Tá? E... Assim galera Eu que vou pegar o veículo Eu não preciso ter a Penthouse Aqui no cassino Tá bom? A gente só precisa ser afiliado Tá? Pagando 500 dólares ali É... No cassino E você já consegue acessar O estacionamento Tá? Da... Do cassino Tá bom? Então meu amigo vai fazer o que agora? Pode ver que o jogo dele tá pausado Ele está na onde nesse momento? O amigo Vai ficar na loja Aqui Tá bom? Do... Da loja do Xbox Eu tô gravando no Xbox Tá bom galera? Lá PS4 É Playstation Store Tá bom? Ele vai ficar nessa loja aqui do Shark Tá bom? Eu vou fazer o que ó? Simplesmente eu venho aqui Seta pra direita E ele vai descer da moto Já desceu o... O Beck Pode ir Ele vai cancelar aí galera Ali a... A loja ali E vai subir novamente Tá bom? Beleza Galera Muita gente tava falando Pô mano Tá sendo meio aleatório aqui E tal Realmente galera Tá um pouco aleatório sim Mas é melhor do que você fazer um bug muito louco lá no complexo Galera Aqui é o seguinte ó Antes da gente tá começando aqui Eu e meu amigo A gente tem que se aposentar Tá bom ó Vou me aposentar Veja aí que a gente tá numa sessão de amigos privada Sai daí mano Eita Tá Nem eu e nem meu amigo está registrado Tá bom? Não pode estar registrado Se não vai ficar dando erro Tá bom? Então como que aqui vai funcionar ó Ele já tá lá na loja Ele tá na loja tá galera Ele entrou de novo na loja do Shark Card Como você pode ver na câmera dele aí Tá bom? Vou clicar aqui em estacionamento Vai ficar congelado assim Menu do Xbox O botão do Xbox Vai voltar aqui pra imagem do jogo Tá bom galera? O que que a gente vai fazer? A gente vai seguir um amigo Com o modo de mira diferente Tá bom? Vamos seguir um amigo Com o modo de mira diferente Frisando galera Né? Eu não mostrei Vou mostrar agora Tá? É... Não vai dar pra mostrar Mas eu estou com o modo de mira diferente Tá bom galera? Precisa ter o modo de mira diferente Assim que eu bugar Eu mostro ali Esqueci de mostrar no início Mas eu vou mostrar Já já pra vocês Tá bom? O que que a gente vai fazer aqui? Vamos entrar no jogo Tá? Clicar pra entrar no jogo do amigo E vai vir a primeira tela de alerta Pronto Primeira tela de alerta Galera Eu vou fazer o seguinte Ó Eu vou confirmar A primeira Vou cancelar A segunda E meu amigo Tá lá na loja do Shark Card Tá? Agora sim Ele pode cancelar Galera No momento que ele cancelar A gente vai entrar Ó Ele cancelou E aí a gente vai entrar pra dentro ali Do estacionamento Se tudo correr bem A gente vai ficar numa tela preta infinita Tá bom galera? Então Assim dessa forma Pô De verdade Não erramos nenhuma Toda vez ó Deu certo ó Tela preta infinita Tá bom? Então não fica registrado E faz dessa forma agora Confirma a primeira Cancela a segunda Aí depois o amigo sai do Shark Card Beleza? Beleza irmão Valeu Tamo junto Tá? Então vamos fazer o seguinte Agora vamos seguir o amigo Com o modo de mira Diferente de novo Tá bom? Vamos confirmar A primeira tela E cancelar A segunda Vamos aparecer aqui no limbo Start GTA Online Vamos vir Kit Criminal Tá bom? Vamos sair E agora O personagem vai morrer Sozinho Né? Por mortes naturais Né? Que falam Mortes naturais Tá bom? Vai ter aí um treco aí E vai morrer Beleza? Show Galera Aqui já era Tá? Não tem Nossa Só vai dar errado Se você dar Clicar pra entrar no jogo do amigo Lá e ele tiver com a mesma mira Que você Né? Aí vai dar Zica mesmo Tá bom? Então meu amigo Ele tá lá dentro do estacionamento Ele aparece lá Tá bom? Agora vem o esquema Pra transferir o veículo Tá? Agora vem o esquema Tá? Né? Então aqui Como que funciona Tá bom? A gente Passamos um pouquinho De tempo aqui Pra deixar dessa forma Aqui pra facilitar Pra vocês Tá bom galera? Agora sim A gente se registra Como motoclube A gente vai Retornar o veículo Tá bom galera? Que tava ali Tá? Então a gente tem que retornar o veículo Por quê? Porque agora a gente vai chamar o nosso veículo Que a gente quer trocar A gente não quer mais aquele veículo Então nesse momento Você chama o veículo Do seu complexo Ou da boate Tá bom? Não sei o que você está fazendo aí Se você vai pegar os veículos da boate Que tem os dólares lá Tem vários veículos da hora lá também Eu vou começar aqui pelo complexo O método é o mesmo Tá? Então eu vou pegar Vou chamar aqui o Canjale Beleza? A gente chama o nosso O nosso Veículo Que a gente quer tirar lá do complexo Tá bom? Né? Agora como Aqui agora dá pra explicar Galera A gente precisa ter o modo de mira diferente Eu estou com trava leve Né? Então meus amigos lá Tá com Mira livre assistida Tá bom? Então você tem que ter a mira diferente do seu amigo Pra você mudar essa mira Você muda no modo história Ou no criador Tá bom? Beleza Então galera Apareceu ali no mapa O meu canjale ali É isso que tem que fazer Tá bom? Ó Apareceu lá Beleza? Show Então agora eu vou fazer o que? O meu amigo ele vai entrar no No com dele Olha lá galera Ele está entrando no com dele Tá? Ele vai lá no centro de operação móvel dele Olha lá Ele entrou lá Beleza Ele entrou lá E eu vou subir Aqui no veículo que eu quero pegar dele Tá? Galera O método é muito top Tá bom? Olha que loucura O que que vai acontecer? Ó O meu está ali Tá vendo galera? Olha lá Ele está ali E assim que o minimapa Desbugar Vai voltar a imagem do minimapa A gente vai ser puxado pra dentro do centro de operação móvel Aí você vai falar Mas irmão Pra que que você chamou o seu lá? Presta atenção galera Lembra da Moto Fágio? Lembra da Moto Fágio? O que que vai acontecer? No lugar do meu veículo lá do complexo vai parar a Moto Fágio E esse veículo aqui do complexo meu Ele vai Já era Ele vai sumir do planeta Já era E a gente vai perder ele Então vai ficar No esquema Pra gente fazer Uma manobra lá Que eu vou ensinar pra vocês Lá no complexo Você vai ver e falar Cara Amba Cusão Top Tá? Então Olha lá Desbugou Voltou Tela preta E a gente foi puxado pra dentro do centro de operação mobile Tá bom galera? Então o método é top Arrebenta no botão de like Agora você pode fazer a troca tranquilamente Sem dar vagabugada nem nada aí galera Aparecer aqui dentro Tá? Aparecer aqui dentro Tranquilo Agora vou sair Tá bom? Se eu conseguir né Puta que pariu mano Aqui Vamos sair pelo fundo aqui Tá? Não deu pra sair ali pela Pela porta traseira do com galera Sai pelas portas aqui do fundo Tá bom? Galera então aqui é o seguinte É Pode perceber que o meu Mapa ali Não mostra mais Que o veículo Que eu chamei Meu do complexo Ele não é mais meu Tá bom? Tá? Eu ia Eu ia explodir aqui Mas como meu amigo Ele não sei Que ele tem algum tipo de problema Ele já enfiou um monte de bomba lá Mas é o seguinte Tem que destruir aquele veículo Tá bom? Meu amigo já se adiantou Pode destruir aí Fiz É um só prazer isso aí né Ah lá Não destruiu ainda Vamos destruir então Vamos lá Destrói ele aí galera Tem que destruir ele Tá bom? Rapaz Aê Destruiu Beleza Aê Galera eu dei uma cortada aqui Pra poder É Tirar a polícia aqui do leste Tá bom? Então vamos lá É o seguinte A gente vai chamar um veículo De dentro do nosso complexo Tá bom? A gente precisa chamar um veículo de lá É de lá Tá bom galera? Então vou chamar qualquer veículo lá do complexo Eu vou perder esse veículo que eu chamar agora Pera irmão Não Você não vai perder Tá bom galera? Fica tranquilo na paz aí Beleza? É... Complexo tá? Eu vou chamar Aqui esse peiote Tá bom galera? É o único Nesse método aqui De substituição De tirar um veículo Que você No complexo Tá bom galera? Tá bom galera? E aí É... Quando eu chegar lá Eu já volto com vocês Tá bom galera? Galera Então aqui é o seguinte Cheguei aqui no complexo Tá bom? O que vocês vão fazer agora? Mecânico tá? Vai ligar pro mecânico Vamos ligar pro mecânico E vamos solicitar Sabe o que? A Fágio Que ficou lá no lugar Do Canjale Né? Que eu expliquei pra vocês lá Tá bom? Então fica vendo Que parada top Insana aí Né? Que a gente Tamo trazendo pra vocês aí Olha lá galera No lugar lá do Canjale Tá a Fágio Tá? Tá no lugar daquele Canjale Que explodiu lá Que é aquele que a gente chamou Que era o nosso Tá? Então a gente chama Esse veículo Tá bom? E aquele dólar Que eu peguei galera Do... Do meu amigo Ele tá invisível lá Na vaga de carro Do complexo Por isso que agora né? Como eu falei Tem que chamar Tem que ter o complexo cheio Tá bom? Ah irmão Mas você não tirou A Fágio Da vaga do Canjale Não galera A vaga do Canjale É veículo especial Não conta como vaga de carro Então quando eu vim aqui Vai dar complexo cheio Tá? Se der vaga Se der não tiver cheio galera Vocês vai fazer merda Vocês vai ter que fazer Um outro esquema Tá? Que eu nem vou explicar aqui Tá? Mas então Certifique-se Que o seu complexo Está cheio Tá bom galera? Então agora Pô Agora ficou fácil Irmão Já entendi É só substituir Em cima daquele Canjale Dólar que tá invisível É Só isso Tá bom galera? É só isso Tá? Então presta atenção agora Que insano O método é top demais Galera O método é top Tá bom? Olha só que loucura Tá? Vai dar a opção De substituir Beleza? Eu vou fazer o que galera? Vai substituir Tá bom? Aqui galera Canjale Tá vendo que tá invisível Invisível Ó Vou até mostrar pra vocês Que ali na vaga do meio Aqui galera Não tá o Canjale Né? Olha lá Ali ó Era pra ter um Canjale Aqui no meio Olha só que loucura Vou substituir em cima Do Canjale Tá bom? Olha lá galera Apareceu o dólar Vocês viram aí? Apareceu o dólar Pronto galera Só isso Não precisa explodir nada Ter risco de De dar vaga bugada E tal Só isso Tá bom galera Método insano Tá bom galera Arrebenta no botão de like aí Eu e o Scott aí Desembolamos essa parada aí Pra trazer com qualidade Esse método aqui pra vocês Tá bom? Top demais Muito obrigado mesmo aí O Bec Nativo Por dar uma força aí Já agradeceu o Scott aí também Por ter elaborado essa parada A tardezinha comigo aí Tá bom? Quem tá aqui comigo também Ó bola aí Dá um salve pra ele aí Valeu bola Tamo junto Eles tão fazendo os esquemas lá Em outra sessão galera Aproveitamos Damos join nos caras lá Tá bom galera? Tá aí Aí você vai fazer o mesmo método Na boate Não vai mudar nada Em vez de você chamar um veículo Né? Daqui do complexo Se você tá fazendo na boate Você vai chamar Um veículo da boate Vai fazer a substituição Tudo E aí você vai chamar Um veículo lá da vaga Do Ice Piedl Ou do Powder Ou do Muller Tá? E vai fazer a substituição Como eu ensinei pra vocês aqui Tá bom? É esse o método Então galera Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E aí